Vem, 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 vem Aê, 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 aê Paz, paz, a fila vem aonde cada vez Paz, paz, a fila e vem aonde cada vez Cada vez no lindão por causa do 006 Paz, paz, a fila e vem aonde cada vez Paz, paz, a fila e vem aonde cada vez Paz, paz, a fila e vem aonde cada vez Paz, paz, a fila e vem fuder Um, três, com seis, dezesseis, sei lá Tá suave, vem, novinha, perder Tua vingidade, safadeza, sacanagem Muita sucessagem, vem, novinha, safadinha Perder sua vingidade, safadeza, sacanagem Muita sucessagem, vou te socar a tua Pra você te separar Caralho, agora tá bom, hein Agora tá bagulho doido Tô na mesma onda que você Então não vem dar um de esperta Inocente, é o caralho Tá tudo tramado, carco alega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Imagina, nós sofremos a semana toda E no fim de semana ser enganado por elas Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Galera em conforto, estrutura Tudo proporcionado pra elas Galera em conforto, estrutura Tudo proporcionado pra elas AJ, bem de certo Mas tem que rolar um roça Mas tem que rolar uma esprega Mas tem que rolar um rala, mas tem que rolar um esfrega Mas tem que rolar um roça, mas tem que rolar um esfrega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem pensa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem pensa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem pensa Caralho, agora tá bom, hein? Vai mulher, fica de quarto, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da Caixa E seu baile na Colômbia, essa é a tropa da Peixa Ela vai se jogando na onda do lança Morte a cara, que ela tá na onda Ela vai se jogando na onda do lança Morte a cara, que ela tá na onda Senta na piroca torta Lá bateria que se joga Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho, cabelo, piroca de pedal Joga você, joga você da por cima, joga a celeca com todo o vapor Vai, bota a celeca na pica, joga a celeca com todo o vapor Joga você, joga você da por cima, joga a celeca com todo o vapor Vai, bota a celeca na pica, joga a celeca com todo o vapor AJ, tem de certo Eu e a novinha, construímo nossa história Era sex todo dia, era sex toda hora Mas tinha um probleminha, o pai dela tinha um lance comigo Julgava que eu era do COI, falava que eu era bandido Eu sou do COI, eu sou do COI, eu sou do COI A vinha novinha quer colar comigo, se perde ele é um monte de fudeiro Só falo que amo, se chupa meu piso, meu piso, meu piso, meu piso, meu piso Eu sou do COI, eu sou do COI, a vinha quer colar comigo Se perde ele é um monte de fudeiro, só falo que amo, se chupa meu piso Eu sou do COI, eu sou do COI, eu sou do COI A vinha quer colar comigo, se perde ele é um monte de fudeiro Só falo que amo, se chupa meu piso, meu piso, meu piso, meu piso, meu piso O R7 tá chegando no baile, se prepara Tá mandando para os passes e também pra mulherada Vai desce, vai desce, em cima da vara Vai desce, vai desce, em cima da vara Vai desce, vai desce, em cima da vara Vai desce, em cima da vara Ah, como é bom comer uma perereca No baile da maconha e se ela dá, eu rasgo ela Eu boto nela, eu rasgo ela Eu boto nela, eu boto nela Eu rasgo ela, eu boto nela No baile das casinhas e ela dá, eu rasgo ela Tá, 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 R7 vai botar Tá, 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 R7 vai botar Ah, ah, R7 vai botar Ah, ah, R7 vai botar Tá duvidando, duvidando mulher Tá duvidando mulher, vai Mexeu com R7, vai tomar pica na tcheca No baile da VM, vai tomar pica na tcheca No baile do Elip vai tomar pica na tcheca No baile das casinhas vai tomar pica na tcheca Tá duvidando mulher, tá duvidando mulher Vai no baile do Hebron, cê vai tomar pica na tcheca No baile do Elisa, vai tomar pica na tcheca No baile da Roacen, cê vai tomar pica na tcheca Tá duvidando mulher, tá duvidando mulher Quem sofre de amor é porque não tem dinheiro pra beber Roberta Ribeiro, trouxe pra elas Cheguei em casa desressado Minha mulher enchendo o saco Tô cansado dessa vida, dessa vida de casado Vou ser sincero pra você, eu sabia que eu vou falar Voltar pra putaria, porque lá é meu lugar Eu voltei pra putaria, hoje rola o dia Só vou voltar pra casa lá depois do meio dia Hoje é um dia, cê tá caralho adida Amiga com amiguinha Ai que coisa gostosa isso minha mulher não fazia Eu voltei pra putaria, hoje rola o dia Só vou voltar pra casa lá depois do meio dia Hoje é um dia, cê tá caralho adida Putaria 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 Música Tchau, tchau.